Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor Êxodo 32, verso 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que lhe tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugada, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer, beber, e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e adorou-lhe, e sacrificou-o, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que lhe tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, é dura serviço, agora, pois, deixa-me, para que acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche os olhos, para mais uma rápida oração. Senhor, nos auxilia nas nossas fraquezas Senhor, carecemos da sua graça, carecemos da sua misericórdia, e carecemos do seu grandioso poder. Mostra teu poder aqui, esta noite Senhor. Senhor, só atividades, atrações, cultos e mais cultos. Necessitamos de mudança, transformação, salvação, conversões. Mas isso não vem de nós, não está em mim, não está em ninguém, está em ti. Se a piedra de nós Senhor, concede uma visitação gloriosa, quebranta corações, cura, salva, liberta, abençoa, a despeito da nossa indignidade, irreverência, pecados ocultos, coração duro, soberbo e mau. Tenha compaixão Senhor, que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém queridos irmãos? Antes que eu me esqueça, a gente está recebendo aqui, uma, um, como é que eu chamo, convidado? É, a Juliana, direto da Itália, está ali, com a sua filha Carolina, vieram escondidos do marido, que ele não deixava, e sem me avisar. Mas estão nos visitando, vão trabalhar na conferência Old School, e já chegaram, então, se você gosta, ama, estima a Juliana, sua família, ela e a Carolina, estão aqui conosco, e ficarão até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos então para a Palavra de Deus, sou o único pastor da terra que liga ventilador com ar-condicionado, só aqui na Aliança você vê isso. Presta atenção aqui nesse texto, esse texto aqui é muito revelador, eu vou usar o Antigo Testamento, para falar de coisas que são reveladas com maior clareza, no Novo Testamento. E por que o Velho? O Velho são sombras, tipos, arquétipos, daquilo que iria se consumar, se materializar, no Novo, principalmente na Pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que temos no Velho, são menções, modelos, figuras, símbolos, do que iria se consumar, no Novo Testamento. O Novo Testamento fala com clareza, da volta de Jesus. No Novo Testamento, você tem, a volta de Jesus, expressa de forma patente, no Antigo Testamento, a volta de Jesus está latente, está oculta, mas que, com estudo simples, você pode ver claramente. E é isso que nós vamos ver, a luz de Êxodo 32. E o tema da minha mensagem é, a demora do Senhor, em voltar. A demora do Senhor Jesus, em voltar. Preste muita atenção, que nós vamos ter, ricos ensinamentos. E as semelhanças, do que está acontecendo aqui, com Moisés, o texto aqui, o pano de fundo, é que Moisés, tinha libertado o povo, o povo agora está, de frente, do Monte Sinai, os israelitas, e Moisés sobe ao monte, para pegar as tábuas da lei, os dez mandamentos. Mas Moisés se demora um pouco, enquanto Moisés se demora, o povo que está lá embaixo, começa a se apostatar. E é isso que nós vamos ver. E as semelhanças são muito, enormes. Quando o povo estava escravo no Egito, havia uma promessa, que viria um libertador, tirá-los do Egito. Nasce Moisés, a fim de libertá-los. também havia uma promessa, que haveria um Messias, um menino, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, Jesus também, nasce a fim, de tirar o povo, também da escravidão. Passado o crescimento, Moisés vai e fica quarenta dias no monte Sinai, e ele não come nem bebe, ele jejua por quarenta dias. O Senhor Jesus também, antes de ir ao seu povo, vai ao deserto, e fica quarenta dias também, jejuando. Lá no monte Sinai, Deus concede poderes a Moisés, a fim de libertar o povo do Egito. O Senhor também, Isaías 61, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor também unge a Jesus, para que Ele liberte o seu povo, também da escravidão. Moisés manifesta esse poder, contra Faraó, fazendo a serpente virar cajado, e as pragas também do Egito, a fim de libertar o povo. 1 João 3,9 também diz isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras, o poder do diabo. A última praga, é o anjo da morte, indo sobre o povo, para matar os primogênitos, mas Deus ordena, que Moisés mate um cordeiro, e com sangue vem aspergir, nos umbrais das casas dos filhos de Israel, e o anjo então os poupa, passa por cima, e os livra. Jesus também, sendo Ele mesmo o próprio cordeiro, com o seu sangue, Ele é a propiciação pelos pecados. O povo sai do Egito, e passa pelo Mar Vermelho, Ele se fende em dois, e o povo passa. Assim aqueles que Cristo liberta, também passa pelas águas do batismo. E depois de Cristo ter salvado, erguido um povo, Cristo sobe aos céus. Ele morre, ressuscita e sobe ao céu. E Ele deixa aqui, a sua igreja, dizendo, um dia, da mesma forma que me viste subir, eu voltarei novamente. A mesma coisa faz Moisés, sobe ao monte, e também promete, que voltaria de lá. Mas enquanto Moisés sobe aos céus, sobe ao monte, enquanto Jesus subiu aos céus, e ainda não retornou, este tempo, da sua subida, até a sua volta, acontecem algumas coisas. No momento que Moisés sobe, promete voltar, mas se demora a voltar, entre a sua subida e a sua vinda, acontecem coisas com o povo de Israel. E é sobre essas coisas, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a sua suposta demora em voltar, é que nós vamos tratar, essa noite. Acontece algo, enquanto Jesus não volta, com o seu povo. E quanto mais tempo Ele tarda, em voltar, mais, fatos ocorrem entre o povo de Deus. e é estes fatos, da demora, da volta de Cristo, que nós vamos ver, essa noite. Verso 1, veja só, mas vendo, a tradução original é, mas percebendo o povo, que Moisés tardara a descer do monte, e veja só, Moisés sobe, e o povo percebeu, que Ele estava demorando retornar. Conforme o tempo vai passando, vai, conforme o tempo vai passando, o fim dos tempos vai se aproximando, e com Ele, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento. Enquanto esse tempo não acontece, um fenômeno entre o povo, ocorre, veja só, vendo, mais uma vez, verso 1, vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, e faz-nos deuses que vão adiante de nós. O que ocorre? Enquanto Moisés demorou, essas pessoas foram, pouco a pouco, se esquecendo, do Deus que as tirou do Egito, das leis que esse Deus deu a elas. e começa a pedir para Arão, criar, erguer um outro Deus. O que está acontecendo aqui no Arraial, é apostasia. O povo de Israel, por causa da demora em Moisés descer, começa a se apostatar. Isso também, isto é um sinal do fim. Jesus foi e deixou uma igreja definida, remida, mas conforme o tempo vai passando, essa igreja, esse, esse, esse número de, de cristãos, começa a se apostatar. O tempo da demora, ele serve, para revelar, os verdadeiros, e os falsos cristãos. O próprio Paulo, vê isso como um sinal do fim. não será assim, antes que, não será assim o quê? O fim não acontecerá, antes que venha, a apostasia. Jesus, subiu aos céus, dois mil anos atrás, e ele ainda não voltou. Enquanto passa esse tempo, começam a acontecer fenômenos, entre o povo de Deus, e um desses, é apostasia. Eles disseram, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, sabe o que é isso? Faça-nos deuses, que nos conduzam. Queremos deuses, que nos dirigam, que nos ordenem, que nos comandem. o povo começou a apostatar. Assim está a apostasia, não é fechar igrejas. Apostasia, fechou tudo quanto é igreja, cresceu o ateísmo. Apostasia, é o aumento, das heresias, do engano, dos novos deuses, das novas religiões. Irmãos, isso está acontecendo, quantos não começaram conosco na fé, na sã doutrina, na igreja histórica e verdadeira. E Jesus, por tardar em voltar, as pessoas começam se incluir em outros segmentos. Queremos outras igrejas, outros deuses, outras doutrinas, outras teologias. E aquele irmão saudável na fé, que você conhecia, hoje se tornou um apóstata. Porque olha lá, o que eles dizem? Verso 1 ainda, Deus diz que vão diante de nós. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Quanto a este Moisés, Moisés foi caindo no esquecimento, a ponto de eles tratarem ele dessa forma. Este Moisés, sabemos o que sucedeu desse homem, não há notícias desse homem, ele foi caindo no esquecimento. Jesus e a sã doutrina, caindo no esquecimento, deixado de lado, sendo substituído por outra forma de crer, outra forma de culto, outra religião, outra teologia. E eles vão deixando o Cristo e a sua palavra, e o que eles colocam no lugar de Cristo e a sua palavra? Verso 2. Olha só. Então eles falam num, faze-nos deuses, e no 2, disse a Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas, das argolas, e trouxe a Arão. No lugar, e o verso 4, este recebeu de sua mão, trabalhou com o olho de buru, e fez dele um bezerro. No lugar de Cristo, ou no lugar de Moisés e da lei, e do Deus que se manifestava através de Moisés e da lei, eles mandam Arão, criar um Deus para eles. Um bezerro fundido de ouro, e este toma o lugar de Deus, e recebe a adoração no lugar de Deus. Eles deixam Deus e a vé, a lei dele, Moisés, o seu representante, para adorar um bezerro. Como a apostasia se dá? É substituir o Deus verdadeiro, Cristo, para adorar um outro Deus. Que Deus é esse? O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, Moisés e a lei, e darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, adorarão outros deuses, mas como é que é formado esse Deus? E tendo como em chão no ouvido, não suportarão a sã doutrina, Moisés e a lei, mas a juntarão para si, doutores segundo as próprias concupiscências, de que foi feito o bezerro? Das joias, e penduricalhos que cada um tinha, formaram o bezerro. apostasia se dá quando eles criam pastores, igrejas, doutrinas, formam, segundo as suas próprias, concupiscências. eles fazem deuses, pastores, igrejas, que pregam o que eles querem ouvir, que ensinam o que eles querem ouvir, amontoarão para si doutores o bezerro, como é feito o bezerro? conforme as joias de ouro, as suas concupiscências. Eu quero uma igreja inclusiva, eu quero uma igreja que fala de milagres e curas, eu quero uma igreja que prega prosperidade financeira, eu quero uma igreja que aprova casamento de pessoas do mesmo século, eu quero uma igreja que exclui a doutrina da imortalidade da alma, e a condenação eterna no lago de fogo, eu quero uma igreja que substitua a palavra pecado por falha, por delito, por tropeço moral, foi isso. A apostasia se dá desta forma, enquanto Jesus não volta, apostatarão alguns da fé, e deixarão o Deus vivo e verdadeiro, na figura do Sinai, da lei de Moisés, e voltarão-se para as fábulas, para as heresias, os ídolos, foi o que esse povo fez, não queremos esse Jesus, não queremos esse Moisés, não queremos essa lei, façam um bezerro, mas como é que vocês querem que eu faça? Criam conforme os nossos desejos, nossos prazeres, nossa concupiscência, isso é apostasia. e esses doutores fazem o quê? Eles apresentarão para nós, nossos deuses, olha o verso 4, estes recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com o buril, e fez dele um bezerro fundido, então disseram, olha o que eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, olha o que Arão disse, estes são teus deuses, estes doutores, estes falsos profetas, se aproveitando da apostasia do povo, da cegueira do povo, farão para eles, farão para eles deuses, e dirão, estes são os seus deuses, a igreja, a denominação, o apóstolo, a tal doutrina, estes é que livraram vocês, estes é que tiraram vocês do Egito, é um falso evangelho, é um falso Cristo, e é isso que estamos vendo hoje, nesse exato momento, enquanto Jesus não volta, essas igrejas estão falando em nome de Jesus, quando de Jesus não tem nada, estão apresentando uma falsa salvação, um falso evangelho, olha que coisa horrorosa, estes são os seus deuses, um bezerro, substituiu aquele que fendeu o mar, o povo tinha visto o mar fendido, o pão descer do céu, a coluna de fogo, e agora, cegos e apóstatas, estão adorando um bezerro, uma imagem de fundição, mas porquê que eles deram prioridade a ela? porque ela foi feita dos seus penduricalhos, feita das concupiscências, tome cuidado você que está aqui, aquele que está de pé, cuide para que não caia, tome cuidado para você também, não se esquivar da porta estreita, eu preciso de uma outra igreja, de uma outra doutrina, que venha de encontro com a minha satisfação carnal, que se realize os meus caprichos materiais, porque esse Jesus, está demorando demais, e olha só o que mais, eles promovem um culto pagão, veja o verso 5, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e a pregona disse, amanhã será a festa do Senhor, no dia seguinte de madrugada, para ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, até aí, olha só, ele edificou um altar, ao bezerro de ouro, e diz, amanhã é festa do Senhor, e trouxeram holocaustos, incenso e uma celebração, eles promoveram um culto pagão, enquanto o Senhor não tarda, a terra ia ser palco, de um festival de heresia e de apostasia, deuses pagãos em um culto pagão, seriam adorados, um culto pagão, todos os ingredientes, os incrementos de um culto, incenso, música, juntamento solene, para celebrar um bezerro, é o que tem hoje, cultos estão acontecendo no mundo inteiro, mas não é o verdadeiro Deus, que está sendo adorado, é um culto pagão, e como o culto pagão é marcado, como o culto moderno é marcado, veja o verso 6, na parte C, e o povo se assentou para comer, e beber, e levantou-se para divertir, o divertir aqui, é o povo se levantou com imoralidade sexual, embriaguez, beber, e divertir, é um eufemismo para imoralidade sexual, o culto pagão é marcado pelo secularismo, pelo mundanismo, haveria uma secularização da fé, e esses crentes estariam em igrejas, que não fariam a menor distinção, do ímpio e do justo, cultos regados, a pecados sexuais, a uso de drogas, de bebedeira, é o que estamos vendo hoje, a igreja da porta larga, um culto pagão, que adora um Deus pagão, como Paulo diz, o Deus deles é o ventre, um Deus feito, a partir dos seus caprichos, e o resultado disso, qual que é o resultado? Olha os discípulos, que esse culto faz, olha a qualidade da membresia, dessa igreja, orgia sexual e embriaguez, sensualidade, mundanismo, depravação, perda da vergonha, é o que está acontecendo hoje, aquele que está de pé, cuide para não cair, você vai receber propostas sofisticadas, modernas, você vai ser tentado a abandonar a sua fé, a sã doutrina, e você pode ficar com comichão no ouvido, eu não quero saber, de justificação pela fé, santificação, carregar minha cruz, igrejas que celebram o carnaval, que celebram o casamento de pessoas do mesmo sexo, que celebram a legalização do aborto, que celebram a legalização da droga, que diz que sexo entre solteiros, desde que tem amor, não é pecado, igrejas onde você não precisa ficar em libido, por falar palavrões, não há nenhuma doutrina sobre o uso das vestimentas, não há nada, isso tudo porque o Senhor, tarda, e é isso que estamos vendo, mas, olha só, olha o verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, e desce, porquê? Porque o povo que fizesse sair do Egito, se corrompeu, agora chegou a hora, da volta de Jesus, porque Deus falou para Moisés assim, agora vai e desce, porque Ele estava esperando o nível da depravação chegar no seu auge, aquela festa ali de embriaguez, ela estava semelhante a Sodoma e Gomorra, ali pai estava deitando com filha, filha com pai, irmão com irmã, ficou uma coisa insuportável, a volta de Jesus é determinada, sabe pelo quê? o que é que está tardando? Um dos propósitos da vinda do Senhor é aplicar o seu juízo na terra, então porquê que Ele não vem agora? Porque existe um princípio para Ele aplicar o juízo, quando os moradores da terra atingirem a medida dos amorreus, o que significa? Quando o pecado do povo atingiu o seu clímax, a ponto de Deus falar, basta, agora vem e julga, foi o que aconteceu, eu estava bebendo, adorando o bezerro, aí começou a cópula, começou a orgia, começou o negócio, quando ficou insuportável, Deus agora desce, quando a apostasia atingiu o ápice, e essa terra esquecer de vez de Jesus, e se entregar ao pecado, é assim ó, Jesus vai voltar mais ou menos assim ó, o mundo já está nesse estado terminal de depravação, mas quando a igreja também entrar nesse ritmo, e não houver mais distinção entre o ímpio e a igreja, quando a igreja estiver fazendo a mesma coisa, então, finalmente, Jesus desce, e nós já estamos chegando perto disso, quando a iniquidade chegar, com aquele fedor aos narinas de Deus insuportável, então chegou a hora dele julgar, vai e desce, porquê? Olha só, porque esse povo desviou do caminho, que esse povo fizeram sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho, verso 8, que eu havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, adorou e sacrificou, diz, são estes o Israel, o seu Deus, que te tiraram do Egito, veja que inversão de valores, veja que apostasia, veja que aberrações, e então o Senhor disse, desce, quando é que Ele desce? E acontecerá, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará, então, virá o fim, então Ele desce, o amor vai se esfriar, como consequência, do multiplicar da iniquidade, o que é o multiplicar da iniquidade? Não vai haver mais lei, não vai haver mais justiça, o certo vai ser chamado de errado, o errado de certo, vai ficar, Deus vai tirar os freios, e o homem vai se tornar um animal, e uma besta, e vai se multiplicar, e o amor, por conta disso, se esfriará, o amor a Deus, apostasia, e o amor ao próximo, hoje se tira a vida de uma pessoa, por causa de um celular de 400 reais, a vida humana não vale nada, as pessoas estão se esfriando, porque está se multiplicando a iniquidade, tem países que está aprovando o aborto, com até seis, sete meses de gestação, você pode assassinar uma criança, no ventre da mãe, e as pessoas saem na rua, com cartazes comemorando, a morte dos inocentes, sem nenhum peso na consciência, multiplicar da iniquidade, o amor se esfriando, pastores, pastores celebrando, a vitória de um candidato, que é pró-aborto, pró-drogas, que é anti-Deus, anti-cristão, anti-família, pastores, apoiando essas agendas, isso não é apostasismo, vai Moisés, desce depressa, desce Moisés, aí como que ele vai vir? como que ele vai descer em face, a tudo o que está acontecendo, como é que Deus vai responder a apostasia, como ele vai descer em face a tudo isso? Ele vai vir, encolherizado, veja o verso 9, disse mais o Senhor, a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que a pôrbida nos servis, agora pois deixe-me, para que acenda contra eles, o meu furor, e eu os consuma, o Senhor descerá com a sua ira, isso tudo acende a ira de Deus, ele não verá isso com bons olhos, é impossível que ele veja, deixa que eu castigarei, e a ira dele é demonstrada, também na pessoa de Moisés, você vai ver, mas aí, nesse processo todo de Deus castigar, tem um hiato, um hiato, Moisés intercede pelo povo, veja só, verso, de número 11, porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus e disse, por que se acende Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa, verso 12, por que hão dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra, torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende-se mal contra o teu povo, verso 13, lembra de Abraão e Isaac, e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo, têm jurado, e disseste, multiplicarei a vossa descendência, contra as estrelas do céu, até aí, aí o que acontece, Moisés, que está, sobre o monte, diante da face de Deus, roga a Deus, pelo povo, mas pastor, mas Moisés, está fazendo o papel do advogado, do diabo, vai rogar por um povo, desse, que Moisés está, Deus queria consumir, toda aquela gente, por causa dos pecados, mas se Deus, se o Senhor voltasse, e consumisse o mundo inteiro hoje, o mundo inteiro, inclui os não salvos, sim ou não, mas o mundo inteiro, inclui também os salvos, aí ia rodar todo mundo, porquê que Moisés intercede? Ele diz, Senhor, estes a quem o Senhor está irado, é o Israel, nação, é o Israel, visível, mas há israelitas, verdadeiros, dentre eles, poupa aqueles, dentre eles, que são fiéis, assim também, o Senhor está irado, mas, Cristo intercede, por nós, dizendo, Senhor, essa é a igreja visível, que apostatou, que se imergiu, nas urgias, mas entre eles, há os eleitos, do Senhor, é a oração, de João 17, não rogo, só por estes, mas, por todos aqueles, que vier, a crer no meu nome, há alguns, dentre estes, que ainda, serão alcançados, não os aniquilo a todos, e o verso 14, então, se arrependeu o Senhor, do mal que dissera, que ia fazer o povo, Deus, usa, de misericórdia, da mesma forma, que ele ia punir, Sodoma e Gomorra, ia destruir ela, Abraão, um tipo de Cristo, diz, destruiria tu, ímpio com o justo, não estou entendendo, Abraão, Ló, o justo, está lá, então, vou esperá-lo, sair de lá, e aí, eu destruo o Sodoma e Gomorra, é o que o Senhor, vai fazer aqui, vai arrebatar, o povo, a igreja, dentro, o Israel, nação, igreja visível, tirada a igreja, eleita, ele então, destrói, essa terra, veja só, aí Moisés volta, agora veja a descida de Moisés, que coisa gloriosa, voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um outro, estavam escritas, essas tábuas eram obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas, até aí, meu irmão, o que acontece? Moisés volta, Moisés finalmente desce, mas ele não desce da mesma forma que ele subiu, ele desce com as tábuas da lei, nas suas mãos, ele volta com a lei, o Senhor voltará, com a lei, ele julgará essas nações com a lei, veja só, porquê, porquê que Deus está irado, e porquê ele voltará com a lei, veja o verso 19, e o 20, logo que se aproximou do Arraial, viu ele, o Bezerra e as danças, e então, acendeu-lhe a ira, ele está irado, porquê que ele está irado, olha só, o final do 19, acendeu-lhe a ira, e arrojou das mãos as tábuas, e quebrou os pés do monte, porquê houve a quebra, aqui veja só, as tábuas da lei se quebram, e porquê ele está irado, e porquê ele voltou irado, porquê o povo quebrou a lei, eles estavam quebrando a lei, desobedecendo a lei, porquê o Senhor está irado com esse povo, está irado com essa terra, porquê ela tem quebrado a sua lei, tem desobedecido a sua lei, ele chegou lá, e aquele culto pagão, estava sendo promovido, as pessoas estavam sem roupa, numa indecência, embriagado, adorando um outro Deus, a quebra da lei, isso suscitou a ira dele, e o que ele fez, o julgamento dele, sobre essas nações, verso 20, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou, e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu-lhe de beber aos filhos de Israel, ele voltará com a lei, voltará irado, pela quebra da lei, e julgará as nações, com a lei, a ideia é assim ó, se as pessoas se esqueceram de Cristo, é esse Moisés aí, não sabemos o quê, as pessoas se esqueceram de Cristo, abandonaram o Cristo, adoraram outros deuses, agora com a volta dele, sem Cristo, o que lhes resta, é a lei, a lei que nenhum homem pode obedecer, a lei que quem viver dela, por ela será julgado, e ele julgará conforme a lei, e punirá todos os transgressores da lei, por isso ele está irado, na figura da quebra das tábuas, porque eles quebraram a lei, mas agora, ouvindo a intercessão, de Moisés, não são todos que serão punidos, acontece aqui o arrebatamento, verso 25, veja lá, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois o Arão deixava a solta para vergonha, no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do raio e disse, quem é do Senhor vem a mim, então se juntaram a ele, todos os filhos de Levi, os quais disse assim, diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada do lado, passar e tornar a passar pelo raio da porta, e mete cada um seu irmão, seu amigo, cada um seu vizinho, até aí, o que acontece? Ele voltou, e separou, o joio, do trigo, aqueles que estiverem, do lado de Deus, venham até mim, fiquem do meu lado, e aqueles que ficar, serão mortos, a espada, serão mortos, a espada, o Senhor volta, e antes de Ele punir essa terra, vai acontecer o que está aí, Mateus 25, e Ele virá como pastor, e separará, as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, e dirá para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, que tive fome e deste comer, tive sede que me deste beber, fora forasteiro e me hospedaste, estive nu e me cobriste, estava prisioneiro e foste me visitar, entrai, no gozo do Pai, e aos da esquerda direi, e aos da esquerda direi, apartai de mim, malditos, vá para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, sede e não me deste beber, estava nu e não me vesti, fui forasteiro e não me hospedaste, Ele está fazendo, o Senhor também, antes de despejar a sua ira aqui, é o que nós estamos estudando no Apocalipse, vai separar o joio do trigo, os bodes, as ovelhas dos bodes, e vai tomar para a destra dele, o seu povo, e vai punir, todos aqueles, que adoraram o bezerro, e assim meu irmão, nós temos aqui, a figura perfeita, da volta de Jesus, Qual que é o tema da minha mensagem? O Senhor, tarda, em, voltar, e veja o que acontece, quando esse tempo, se estende, se estende, e se estende, se eu pudesse contar, quem está aqui hoje, se pudesse tirar uma foto, e daqui cinco anos, sentasse com os oficiais, e esse aqui, e esse aqui está lá, virou muçulmano, esse aqui, esse aqui se entregou para o homossexualismo, e esse aqui, esse aqui virou ateu, e esse aqui, esse aqui está adorando lá, em Juazeiro do Norte, e esse aqui, como é que vai ser daqui cinco anos? Como é que vai ser daqui dez? Como é que vai ser daqui vinte? E se o Senhor tardar mais cinquenta? Como estaremos nós? E se as provações começarem a vir? Aquele povo ficou ali no pé do Sinai, e ficou ali, sol quente, água, desconforto, comida, a iminência de um ataque dos egípcios, e aquilo foi pressionando ele, a testar em sua fé, assim vai acontecer conosco, perseguições, estamos em rumores de perseguições, racionamento, discriminação, boicote, tribulações, pestes naturais, com o fim de testar a nossa fé, de nos pressionar, enquanto isso o Senhor, tarda, como nós ficaremos? O Senhor voltou, e Ele espera, que encontre aqui pessoas semelhantes, a que Moisés intercedeu, vigiando, eu estava pensando ali, quando eu estava orando, é tão bom você subir aqui, e olhar e ver crente antigo, aquele ali está aqui 10 anos, aquele ali está aqui há 12, aquele ali está aqui há 14, o outro ali está há 18, o outro ali está há 20 anos, para eles não faz diferença, se a gasolina subiu ou desceu, se está comendo bife ou arroz, se tem ar-condicionado, se está no calor, eles estão lá fiéis, se contentam só com Cristo, só Cristo é suficiente, se prega o pastor principal, o diácono, não faz diferença, não faz diferença, se tem contribuição sem, se estão doentes ou não, eles estão lá, no pé do monte, fiéis a lei de Deus, esperando ansiosamente, a volta do Senhor, que sejamos assim meus irmãos, cuidado com a apostasia, ela pode pegar qualquer um de nós, cuidado, para você não ser seduzido, pela igreja da porta larga, fabricada com as suas concupiscências, e você não chame isso de Deus, que te tirou do Egito, e fazendo assim, não acenda a ira de Deus, que punirá essa terra, com a sua justiça, vamos fechar os olhos, vamos orar, fale com Deus, agora, fale com Deus agora, ore ao Senhor, como é que está a sua vida hoje, você tem sido tentado, abandonar essa doutrina, o Senhor tem tardado para você, o Senhor tem tardado para você, Olha para mim agora, vem cá, vou cortar essa oração, me veio algo aqui agora, presta atenção agora, é muito importante, olha só, um era o povo que Moisés deixou quando ele subiu, escute isso aqui, outro era o povo, quando Moisés desceu, Deus está falando, uma era a Jane, quando ela se converteu, mas outra é ela, agora, depois de tantos anos, um era vocês quando vieram de São Paulo, do Maranhão, da Bahia, de Ribeirão Preto, quando viram pela internet, quando saíram lá de Borborema, cheio de alegria, cheio de pureza, cheio de santidade, sem ostentação, sem exigências, só Cristo, mas agora o tempo foi passando, parece que vocês estão diferentes, vocês não se vestiam assim, vocês não gastavam dinheiro com essas coisas, vocês não usavam o tempo de vocês assim, vocês estão apáticos, vocês estão estranhos, vocês perderam alegria, vocês perderam entusiasmo, vocês perderam a paixão por Cristo, vocês estão cansados, vocês estão desanimados, vocês estão sem entusiasmo, as belezas desse mundo estão fascinando vocês, roubando o tempo devocional de vocês, roubando aquela devoção, dada só a Cristo, não façam isso, você não é mais o mesmo, você sabe do que eu estou dizendo, você sabe que isso que eu estou falando veio de Deus, antes que esse culto acabasse, Ele não deixaria de falar isso para vocês, quando eu deixei vocês, meus queridos, vocês eram o meu Israel, a minha esposa, vocês estavam no primeiro amor, agora vocês estão tão mudados, Ele deixou uma noiva branca, com o vestido branco, com o véu, com grinalda, agora ela está toda manchada de batom, ela está toda com maquiagens, e cílios enormes, e unhas enormes, com saltos e cortes na saia e na perna, o que aconteceu com a minha noiva? Parece que ela foi abusada, parece que ela se prostituiu, e não é mais aquela noiva pura que eu remi, que eu salvei, isso é palavra do Senhor, não deixe que o tempo mate a sua fé, Jesus Cristo não mudou, mesmo ontem, hoje, e sempre será, deixe os penduricalhos, jogue isso fora, deixe esse bezerro que você foi criando, criando, criando aos poucos, e sem perceber, você está substituindo, e a vé por Ele, volta para a simplicidade, igreja, volta para o teu primeiro amor, para o vento com esses eletrônicos, para o vento com essas agendas mundanas, parem de celebrar a carne, de segunda a segunda, é festa que não acaba mais, é entretenimento, é jogos, chega! Quem está visitando o quarto de oração? Quem está saindo das ruas para evangelizar os perdidos? Quem está juntando suas economias para dar comida ao faminto, ao abrigo, ao desabrigado? Porque eu sou Israel, o teu marido, teu marido é Deus, um é o que Ele deixou, outro, é o que Ele está encontrando, vocês se lembram, o que acontecia depois dos cultos, quando vocês se converteram? Little by little, pouco a pouco você está mudando, porque o Senhor está... quando o noivo tarda, o que a noiva faz? O que a noiva demora a chegar no altar? Porque ela está se arrumando, dentes, cabelo, unhas, pele, corpo, nós deveríamos estar nos adornando para o nosso noivo, quanto mais Ele tarda, mais santidade, mais beleza, mais pureza, mais fogo, mais paixão por Ele, Ele estava indo à igreja, Ele não quer voltar e pegar um povo dormindo, cochilando, adorando um falso Deus, vamos igreja, erga-se novamente, recupera o teu primeiro amor, fecha os olhos, vamos orar, vamos orar de verdade, quem sente liberdade, se arroelha, mas busca o Senhor com todo o coração, busca o Senhor essa noite, busca o Senhor igreja, frieza, ore, só quem é apaixonado por Cristo, só quem não aceita a frieza, quem não tolera a frieza, ore, só quem está incomodado com o seu estado, ore, mas ore de verdade, não se preocupe com a maquiagem, o cabelo, ou quem está do seu lado, ore, como se fosse a sua última oração, ore, como se fosse o seu último dia, ore, ore, ou, ou, Amém. Orem crianças, se vocês querem ir com Cristo, orem crianças, diga Senhor, se Tu voltar, me leva contigo, me leva, não me deixa aqui Senhor, quem precisa de um avivamento pessoal, ore, fala Senhor, eu não quero ser esse crente e meia tigela, meu Pai, meu Deus, me dá fogo do céu Senhor, peça irmão, se você está incomodado com esse cristianismo entediante, monótono, ore. Ore. Continua orando e eu vou te dar uma dica para orar, vou te dar uma dica para estimular, suponhamos que Ele está igual a Moisés, que Ele está descendo agora, se Ele descesse nessa igreja agora, se Ele estivesse voltando nesse segundo, como você estaria orando, o que Ele veria no seu coração, se Ele estivesse descendo agora, para buscar você, ore dessa forma, ore tendo em vista isso, ore assim, por favor, por favor, eu te imploro, ore assim, ore. Diga palavras fortes ao Senhor, diga, eu não vou te servir se for para ser meia boca, eu me recuso, eu me recuso ser um crente, meia tigela, diga, eu me recuso, eu me recuso ser pedra de tropeço, eu me recuso passar a história como um figurante, eu me recuso, meu Deus do céu, diga meu irmão, eu me recuso. Fala, chega, faz um voto com Ele agora, chega, eu abro mão da preguiça, diga, chega, eu não gastarei meu tempo mais à toa, diga, chega, eu me entrego, faço um compromisso, eu me recuto, eu bato continência para o Senhor, e a partir de hoje sou um soldado que vive para atender suas ordens, diga isso, diga isso, nossa nação não conta com Martes, é uma nação cheia de pigmeus espirituais, anões, nanicos na fé, chegou a hora. Legenda Adriana Zanotto